E estamos aqui com o Nick Dias, que daqui a pouco vai subir ao palco. Então, Nick, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria te perguntar primeiro qual a importância de estar fazendo esse show aqui no Psica, de estar ocupando esse espaço, principalmente depois desse tempo de pandemia e agora voltar com o festival presencial. Isso significa muita coisa, principalmente para a comunidade negra, certo? Porque a gente está acostumado a ver negro na televisão, como bandido, certo? Nunca como artista, nunca como pessoa, como ser humano. Então, assim, estar em cima do palco, tá ligado? Sendo uma mulher negra da Amazônia, como uma mulher artista, é fazer história. Porque a gente está quebrando estereótipos, quebrando paradigmas, certo? Quebrando estatísticas também. Como é que surgiu essa tua... Tu vai cantar junto com o Vandal. Então, como é que surgiu esse encontro de vocês dois? Eu já sou muito fã do trabalho do Vandal, acho que há uns cinco anos, assim. E ele me ajudou muito a construir a minha identidade enquanto uma pessoa negra, certo? Por ele também ser do Nordeste. E, para mim, teve tudo a ver, assim. As músicas dele sempre dialogaram muito com a minha vivência, com tudo que eu sinto, com tudo que eu sentia. Então, ter recebido a proposta de fazer um show junto com ele, né? Para mim, está sendo uma realização de um sonho, né? E eu sinto muito que eu estou no caminho certo. É como se Deus estivesse dando um sinal, assim, que estou no caminho certo e é daqui para frente. Então, Nietzsche, eu queria desejar boa sorte no show e também para os projetos de 2022. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.